Um grupo de migrantes nigerianos sobreviventes de uma travessia marítima apresenta uma caixa no Tribunal Europeu de Justiça. Uma caixa contra Roma por violação dos direitos humanos, como explica o investigador Charles Eller da Universidade Goldsmiths de Londres. A Itália, com a União Europeia, exerceu controlo estratégico e operacional sobre a guarda costeira da Líbia, que tem atuado como seu representante para interceptar os migrantes. Violeta Moreno-Lex, uma das advogadas que apresentaram a caixa, acusa. Na verdade, esta é apenas uma nova maneira de camuflar a estratégia de lutar contra a migração irregular através do Mediterrâneo Central, capturando migrantes naquilo que o Ministério das Relações Exteriores de Itália classificou como o inferno líbio. Os advogados acreditam que se os migrantes ganharem, a Itália terá que indenizá-los e será forçada a abandonar esta política de acordos com os guardas líbios para levarem os migrantes de regresso à Líbia.